Salve família, tamo junto, tamo misturado. Quanto tempo em média vive um cachorro que come só ração? Se tu dá só ração pro teu cão, tu já deve ter te feito essa pergunta. Ainda mais num tempo onde quase todo mundo dá ração pro seu cão. Alguns até afirmam que o ideal seria só a ração, não colocar petisco, não colocar nada. Outros dizem, professor, o ideal é ainda suplementar. Outros colocam suplementos naturais. Mas será que se tu der só ração pro teu cão, aumenta a expectativa de vida dele? Eu vou te falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então compartilha pra todo mundo que tu sabe que tem cachorro e que tem gato. Deixa aquele like pra gente sempre poder trazer novos vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo top chegando. Família, a ração vai aumentar muito. Mais do que já tá aumentando, professor, a expectativa é essa. Olha esse vídeo aqui que tu vai entender tudo e vai poder te preparar. Então bora pro vídeo de hoje. Mas primeiro eu queria saber a tua opinião. Quanto tempo de vida tu acha que um cachorro que come só a ração vive? Comenta aqui. Mas pra responder essa pergunta não é uma tarefa fácil. Família, aliás, é uma tarefa das mais difíceis. E por quê? Porque não depende só da ração a expectativa de vida de um cachorro. A raça também vai determinar. Se a gente olhar, tem raças que vivem mais e raças que vivem menos. E não para por aí. Tem outros fatores que também vão ser determinantes. Aquele cão é um cão que tem atividade? Que é exercitado? Ou ele é um cão sedentário? Outro fator importante. A genética. Ele também é um cão bem cuidado? Você dá antipulga, anticagapato, leva no veterinário? Tudo isso, num conjunto, vai ajudar a aumentar a expectativa de vida do cachorro. Mas se a gente parar pra analisar friamente, sem dado científico, a gente percebe que a média de um cão que come só ração chega entre 12 e 13 anos de idade. Mas muitos até ultrapassam essa faixa. Tem cães que a gente viu que vivem 16 a 18 anos. Na tua opinião, qual cão que tu conhece que comia só ração viveu mais tempo? Comenta aqui pra gente quanto tempo ele viveu. Diante de tudo isso, tu deve estar também te perguntando. Como que eu faço o professor pro meu cachorro viver mais? Tem suplemento aí que garante uma vida longa e saudável pro cachorro se você der um suplemento pra ele. As rações também estão usando muito agora o slogan. Uma ração completa pra uma vida mais longa. Ou seja, todas as empresas estão batendo nessa tecla. De que se você der o produto deles, automaticamente o cão vai viver mais. Eu acredito que o primeiro passo realmente pro cachorro ter uma longevidade, passa por uma alimentação saudável. E aí pode ser tanto uma ração de grande qualidade, como até uma alimentação natural. Balanceada, elaborada por alguém que entenda de nutrição animal. Nós também vamos chegar à grande pergunta. Se eu dou uma ração de grande qualidade, uma ração top de linha, eu preciso suplementar? Eu acredito que não. Porque a própria ração, se ela for top de linha, ela vai ser completa e balanceada. Vai ter tudo que o cachorro necessita. Nem toda ração é completa e balanceada, né família? Tem ração que tu compra e dá pro teu cão, que tu vê o resultado, pelo caído, festas amolecidas. Algo assim não é completo e balanceado. Então se tu dá uma boa ração, pra mim o suplemento é desnecessário. Pronto, falei. Salvo se for um caso específico ou até por uma recomendação do médico veterinário. Outro fator tão importante junto com a alimentação, para dar longevidade pro cão, é sem sombra de dúvida o exercício físico. Quando o cão não é sedentário, ele se exercita, automaticamente a tendência é que ele não seja um cão obeso. Não sofra de todos os males que a obesidade canina pode trazer pra ele. Com o exercício físico, você também vai fortalecer o sistema interno do cachorro, o sistema muscular. E consequentemente vai ser sim muito mais saúde pra aquele cão. Até um passeio gostoso com o teu cachorro é excelente, pro bem-estar dele e pro teu também. Levar no veterinário, quando tu percebe algo atípico, eu também considero uma garantia de longevidade pro cachorro. Mas por que isso, professor? Quantas vezes a gente pensa que o cachorro tem uma coisinha ou outra e não é nada e o pior acontece? Então você fazer uma visita regular no veterinário ou mesmo quando suspeitar que o cachorro não tá comendo, tá emagrecendo, levar no veterinário, é condição sine qua non necessária pra dar longevidade pra aquele cão. Portanto, eu considero três os alicerces pro cão viver mais. Uma boa alimentação, exercício físico e ele ser bem cuidado por você. Tu não concorda comigo? Por falar em ração, olha o maior erro que tu pode cometer ao dar ração pro teu cão. Se tu tem um cachorro que dá ração pra ele, olha esse vídeo porque ele vai te ajudar muito. Outra dúvida muito comum da galera é, professor, qual a quantidade certa de ração pra dar pro meu cão? Às vezes a pessoa olha na embalagem e é uma quantia tão pequena que ela pensa, o meu cachorro vai passar fome. Outros olham e pensam, isso é demais, olha esse vídeo aqui que ali eu te dou passo a passo pra te não errar na quantidade certa de ração pra dar pra ele. Se tu olhar esse vídeo, eu tenho certeza absoluta que tu nunca mais vai errar na quantidade. Qual é uma última pergunta pra você que tem cachorro? Tu dá só a ração pra ele ou tu complementa, tu suplementa? Comenta aqui como tu faz. E eu também queria saber muito qual foi o cão que tu já teve que viveu mais. Quanto tempo ele viveu? Comenta aqui pra gente, pra gente saber a expectativa de vida. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo te ajudou de alguma forma. Então compartilha pra ele ajudar o maior número de gente. Deixa aquele like pra gente poder trazer novos vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.